Fit 2015 abaixo da FIPE você encontra com certeza. Dá uma olhada aqui no seu próximo carro, porque senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Honda Fit 1.5 2015, a FIPE custa quanto? 58.385. Estamos vendendo abaixo da FIPE por 57.900. É um carro 2015, é o carro que combina com você. Vem comprar aonde? Aqui no Samarcas Auto Shopping, o outlet dos carros no Cidade Industrial. Lembrando, Copa de Oferta são vários carros, preços e condições para sair de carro novo, mas o seu é qual? É Fit? Aqui tem.